Qual o C de gravidade dessas vigas cuja exceção estão aqui? Uma retangular é fácil, fica mesmo aqui. Numa viga T, ela fica mais para cima, de repente, por aqui. E numa viga I, também, se elas tiverem as abas superiores e inferiores iguais, fica aqui. É importante conhecermos o C de gravidade para podermos, por exemplo, saber de onde vão partir os cabos de proteção.